Uma mulher foi presa suspeita de matar o vizinho depois que estiveram a discussão numa chácara no bairro Soves, em Andradas, no sul de Minas. A vítima é Cássio Luiz de Souza, de 23 anos. Já contou a polícia militar, ele tinha o hábito de buscar comida na casa dos vizinhos. Mas após uma refeição, ele teria pedido mais e a suspeita teria se negado. Eles brigaram e Cássio teria tentado agredir a vizinha. Ela então teria pegado uma faca e atingiu o rapaz no peito. É isso, o homem é brava? Cássio foi socorrido pela viatura da PM, mas morreu ao caminho da Santa Casa de Andradas. A mulher e o companheiro dela foram encaminhados para a delegacia de Poste Caldas e depois foram transferidos para o presídio de Andradas. Segundo a PM, todos os envolvidos no caso já tinham passagens pela polícia. O que é isso, hein? Que coisa, hein? O rapaz... Que ato estranho, né? Pedir comida na casa dos vizinhos. Deu para querer mais, né? Tretar, brigar. É estranho esse negócio aí. A mulher matou, o marido dela também foi preso. É, isso aqui. Esse aí agora não foi... Esse foi um... Um homem-nicídio. Não foi nem feminicídio, né? Agora, a polícia investigando o caso. Foram levados para a delegacia de plantão. Foi em Poste Caldas, mas foram encaminhados para o presídio aí. E aí E aí E aí